Olá, eu sou Ione, este é mais um Conversando com Livros e hoje, na verdade, não estarei conversando em particular com nenhum livro, mas com vários, com muitos, porque hoje eu estou querendo aproveitar para sugerir a vocês que vão presentear no Natal alguma criança, que vocês presenteem livros, não só presentear no sentido de dar o livro para a criança ler, mas, e essa ideia de fazer isso me veio do fato de que eu guardo muitas emoções e muitos momentos prazerosos que eu passei com meu pai, que era a pessoa na minha casa, que lia pra nós, que contava histórias pra nós. Meu pai era um grande leitor, um homem que gostava muito de ler, ler pra ele era um prazer e ele procurou passar esse prazer pra nós. Então, eu me lembro de momentos na minha infância em que, quando eu era menorzinha, ele me sentava no colo dele e lia histórias pra mim. E esse contato do qual eu guardo muito na pele, muito de uma forma bem tátil, o contato do corpo do meu pai, do calor do corpo do meu pai, do cheiro do meu pai, do ouvir as palavras com o meu pai lendo. E essa emoção toda que passou depois pra mim quando eu pegava livros pra ler, livros de papel, hoje em dia o meu livro digital. Eu pego e leio e é muito gostoso, é uma coisa que é muito sensorial. sensorial, ela não é só nas ideias, ela não é só, não está só no pensamento, naquilo que eu pego através das palavras, nas imagens que eu crio através das palavras, mas ela está também em outros pontos da minha sensorialidade, da minha parte sensorial. Então, assim, acho interessante quando a gente dá pras crianças livros de presente e senta com eles pra ler. Porque mais tarde meu pai também sentava e lia pra nós, reunia, às vezes até amigos nossos, ficavam sentados em torno da cadeira do meu pai e o meu pai lendo histórias e ele lia com muita emoção, ele lia muito bem oralmente, ele não só era um grande leitor, porque ele gostava de ler e lia muitos livros, mas que também ele lia oralmente muito bem. Era bom pra ler, pra contar histórias, ele passava as emoções. Isso eu procurei fazer com os meus netos, principalmente os meus netos mais velhos, o Caio e a Clara, que a gente lia muito junto, às vezes até deitado na cama e a gente, antes de dormir, lia os livros com eles e era muito agradável, muito gostoso. E eu acho que isso cria com o livro, na criança, uma relação que é uma relação que a gente carrega, como eu pelo menos carrego, por toda a minha vida, tenho carregado por toda a minha vida. Então eu vou mostrar aqui alguns livros pra vocês e eu vou começar com um livro que eu li. O livro, inclusive, está velho, coitadinho, olha só, ele está todo velho, está tudo marcado, as folhas soltando, porque eu li muito, muitas vezes esse livro pro Caio e pra Clara. Líamos juntos um livro do meu poeta queridíssimo Manuel de Barros, com ilustrações do Ziraldo. O livro se chama O Fazedor de Amanhecer. É um livro lindo, é um livro que você pode ler pra crianças menores, porque ele é um livro com uma ilustração, muita ilustração, o texto não é tão grande e eu, quando li esse livro com os meninos, uma das coisas que a gente fazia era inventar coisas em cima do livro. Uma das coisas que eu me lembro da gente ter inventado muito, ah, olha aqui, olha que coisa linda, essa página aqui com a frase poética do Manuel de Barros, as coisas muito claras me noturnam. Lindo, né? Mas eu também, além de ler a poesia do Manuel de Barros, eu usava muito essa página que eu estava querendo encontrar, que eu também acho linda, a página das borboletas, em que a frase poética é e as borboletas se aproveitavam dessa amplidão para voar mais longe. E aí a gente cantava, depois a gente cantava as braboletas de Brasília. Eu e a Clara, então, adorávamos cantar as braboletas de Brasília. Não sei se vocês sabem que música é essa, mas era assim, nós semo as braboletas de Brasília, vinhemo lá da nova capital, avoemo tanto, avoemo tanto, que as nossas asas tá cansada de avoar. E nós cantávamos e ríamos muito, e íamos seguindo com a poesia e a beleza das ilustrações do Ziraldo. Esse é um livrinho que eu recomendo, ele tá à venda, na Amazon vocês encontram, acho que, acho não, tenho certeza que na Travessa também vocês encontram, tá? O Fazedor de Amanhecer. Um outro livro que eu também li muito com eles é O Pequeno Manual de Monstros Caseiros, do Stanislav Marijanovich, ou Marijanovich, eu não sei, não sei pronunciar isso direito, é da Companhia das Letrinhas. Este aqui, este aqui, qual é o? É da Salamandra, este aqui, da editora Salamandra. Este é da Companhia das Letrinhas. E é um livro muito divertido, porque nós procurávamos saber quais são os monstros que nos afetam, os monstros que nos atacam, os monstros caseiros, assim. E, por exemplo, pra mim, me ataca muito o Vorácio. O Vorácio me ataca, toda vez que eu paro pra ver televisão, lá me ataca o Vorácio. O Vorácio é um monstro que ele ataca quando, assim, você começa a ter vontade de comer, um monte de coisa. Então, eu, quando sento pra ver televisão, eu sento ali, e aí, pronto, já me vem vontade de comer pipoca, vontade de comer sanduíche, vontade de tomar Coca-Cola, enfim. O Vorácio me ataca direto. E nós procurávamos, então, os monstros que atacam cada um, em particular, na família, nas crianças e nos adultos, tá? O pequeno manual de monstros caseiros é muito divertido de ler com as crianças. Um outro livro, este aqui, eu nunca li com eles, tá? Mas esse livro, O Mistério do Coelho Pensante, da Clarice Lispector, ele me rendeu quando eu estava com 17 anos de idade, aluna da escola normal, do Instituto de Educação, e eu tinha um professor do clube de teatro do Instituto, o professor Pedro Jorge, e esse professor era conhecido da Clarice Lispector. E eu fiz uma adaptação deste livro que a gente pretendia montar, fazer um pequeno espetáculo de teatro pra criança. E ele comentou com a Clarice sobre isso. E na hora que ele comentou, ela ficou tão interessada que ela acabou ligando pra minha casa e eu conversei com ela, no início eu achei que era trote, que não, porque eu falei assim, não, como assim? Não, é a Clarice Lispector que está falando. Até hoje eu me lembro disso com uma emoção danada. Esse livro é muito interessante e ele desperta uma série, como tudo da Clarice, desperta uma série de perspectivas e de pensamentos e de questões, inclusive a do mistério, que é descobrir como é que o coelhinho conseguia fugir da sua gaiolinha. Ele é editado pela Roco, pequenos leitores, agora, e com ilustrações de Camal João. Também são ilustrações lindíssimas, livros infantis, ou livros que dialogam com a infância, com a nossa infância interior e com a infância que as crianças estão vivendo agora. Esses livros, muitos deles, a maioria, tem ilustrações muito bonitas. São livros bonitos de ver. São bonitos de ver, são bonitos de ouvir. É muito legal lidar com isso. Um outro livro, este mais recente, eu ainda não li, mas pretendo agora, no Natal, levar a Belém do Pará para ler para minhas netas e para o meu netinho, lá, que está na idade, é a Donana e Titonho, da Ninfa Parreiras, que foi editada pela editora Paulinas. Esse livro é um livro, assim, também muito bonito. As ilustrações são de André Neves. E, deixa eu ver se eu consigo mostrar. A Ninfa começa aqui no iniciozinho falando as dores, catar, catadores em versos, inventada a vida. Porque a história é a história de amor de dois catadores de lixo, a Donana e o Titonho. A Donana e o Titonho, por exemplo, ó, essa ilustração que linda. Tonho conheceu Nana entre escombros de uma casa caída. O moço cavava a terra, a moça desenrolava fios, juntos montaram um canto com peças que descobriam. Casaram e se mudaram, cataram e juntaram os dias. a história de amor de Donana e Titonho, personagens muito comuns da nossa realidade, tratados com uma beleza poética muito grande. É uma forma da gente conhecer, se identificar e se solidarizar com as pessoas no nosso entorno. Essa forma poética. É muito bonito esse livro da Ninfa. Muito bonito mesmo. Estou levando para Belém para ler para as crianças. Outro livro muito interessante, e um livro também recente, que também estou levando para Belém para ler para as crianças, é A Princesa que ria rosas e outros contos húngaros de Suzana Ventura, com ilustrações de Roberta Assi, editado pela Volta e Meia. Todos esses livros vocês encontram. Se vocês forem à Amazon, vocês encontram. Muitos deles vocês encontram na Travessa, em outras livrarias eu não pesquisei. Esse livro é interessantíssimo. Na linha dos contos de fada, na linha dos contos populares, como no Brasil, os contos de Câmara Cascudo. Eu até ia mostrar o livrinho. Existem livros com os contos colecionados pelo Câmara Cascudo, que são muito bons, mas o que eu tinha aqui, eu justamente dei para a mãe das meninas, com quem eu vou passar o Natal, este Natal, e lá eu poderei ler. Mas, enfim, Câmara Cascudo é excelente também. É nessa linha, nessa linha de contos populares, esses contos que trazem tanto a respeito das nossas emoções e de como nós trabalhamos as nossas emoções. Só que esses são contos húngaros e eu não conhecia. Mas são muito bonitos e muito bem contados pela Suzana. Outro livro, esse foi, eu li com o Caio e foi o Caio que trouxe para mim. Não fui eu que selecionei, foi o Caio que selecionou. É um livro para crianças e para adultos também. É um livro que é interessantíssimo. Eu li na época em que o Caio estava com uns 12 anos de idade e ele trouxe para nós lermos juntos aqui no Rio de Janeiro. Chama Luna, Clara e Apolo 11, da Adriana Falcão, editado pela, acho que é Salamandra. É um livro interessantíssimo, diferente, também muito poético, uma escrita muito poética da Adriana. E eu também recomendo esse livro para vocês. É uma leitura fantástica. E não só para criança, não só para jovens, mas para adultos também. A criança que faz parte da gente, ela vai se deliciar com a leitura deste livro. Um outro do Manuel de Barros, Cantigas por um Passarinho à Toa, editado pela Record, que tem umas coisas típicas de Manuel de Barros, aquelas coisas que a gente, nossa, são demais de bonitas e enfim. Esse aqui, por exemplo, a rã queria ser um passarinho. Esse aqui, eu até selecionei ele por conta das relações que eu faço com a minha passagem pelo teatro, onde eu também já atuei. A rã queria ser um passarinho. Só se for em teatro, meu amor, em teatro, você faz o passarinho e eu faço a rã. Teatro não é troca de experiências? Essa relação poética com essa troca, com esse vestir um personagem, sair de si e vestir um personagem que é tão, não só bonito, como faz com que a gente se sinta no outro, com que a gente se veja no outro. É tão importante a gente se ver no outro para constituir uma sociedade mais solidária. Isso é extremamente importante. Nesse sentido, saltimbancos. O saltimbancos, também com ilustrações de Geraldo, o saltimbancos da adaptação do Chico Buarque. Eu, enquanto fiz teatro, uma das peças que eu fiz foi justamente o saltimbancos. Nós fizemos uma montagem em que meus filhos participavam, os filhos de Ana participavam e outras crianças participavam, até da plateia. Eles eram permanentes porque a gente ia para o teatro, levava, e os outros se incorporavam e nós fizemos a montagem em que uma das coisas mais bonitas que acontecia era quando a gente cantava o Todos juntos somos fortes, somos flecha e somos arco, Todos nós no mesmo barco Não há nada a temer Ao meu lado há um amigo que é preciso proteger Todos juntos somos fortes, não há nada a temer Era linda essa cena com as crianças todas cantando junto conosco e não havia um palco, havia uma arena em que todo mundo participava. Esse conto do saltimbancos, essa história, é muito bonita, muito bonita e o livro é lindíssimo, é gostosíssimo, quem conhece as músicas da peça, inclusive, pode ir lendo e cantando com as crianças, divertidíssimo. Este aqui é um livro que recentemente eu estive no lançamento dele, em Contos de Encantar o Céu, em que um dos textos é da minha amiga Ana Luísa Figueiredo e é também um livro muito bem ilustrado, não sei se falei de todos os ilustradores, gente, mas são tão importantes, mas às vezes a gente pula e não lembra. Ai, caramba, a gente precisa... Aqui as ilustrações são de Lúcia Brandão e os textos são de Ana Luísa Figueiredo, Ângela Leite de Souza e Helena Lima. E é editado pelo Lago de Histórias. Este aqui é um livro que eu não consegui encontrar nem na Amazon, nem na Travessa, nem em nenhuma outra livraria, mas suponho que se vocês se conectarem com a Lago de Histórias, vocês consigam comprar os contos de Encantar o Céu. Também um livro muito bem ilustrado e bonito. As histórias são muito bonitas. Não vou ler todos os pedaços aqui, senão a gente não termina hoje. E eu vou terminar com um livro lindo, lindo, lindo do Onjac, chamado Uma Escuridão Bonita, com ilustrações de Antônio Jorge Gonçalves, editado pela editora Palas. Esse livro é lindíssimo. Esse livro é lindíssimo. A escrita do Onjac, que eu não tinha lido ainda, é uma escrita extremamente poética. Ele fala exatamente de um dia em que a luz apaga. E quando essa luz apaga, dois meninos mais para jovens estão juntos na varanda da casa dele, da casa da avó dele, onde ele mora. E eles estão ali e começam a apreciar a escuridão da noite. e eu separei para mostrar para vocês, olha que beleza as ilustrações. Mas eu separei para mostrar para vocês o Cinema Bu. O Cinema Bu, ele está aqui pelo meio do livro aqui. O Cinema Bu era porque eles eram muito pobres e não iam a cinema. Não havia cinema para ir. mas quando você estava na varanda e estava tudo escuro como estava naquela noite porque a luz se foi, quando os carros dobravam a esquina, o farol do carro iluminava ali a varanda. E o farol iluminava e na hora que o farol iluminava você pode ver. E é rápido, rápido, porque só enquanto o farol do carro está passando, você tem um festival de luz e sombra que é o Cinema Bu. Os textos lindíssimos sobre essa história vocês podem ler aqui. Uma história bonita de ler, bonita de contar, uma história que traz para mim toda essa recordação sensorial do meu pai. e eu desejo então que vocês neste Natal possam estar trocando com as pessoas, trocando em forma de textos, de poesia, de utopias, porque nós estamos precisando muito de dar um viva, de dar vida às nossas utopias. sempre falam assim, poxa, eu não consigo fazer as duas coisas só ouvir e desenhar, assim, eu não consigo dar palavras para os meus desenhos, assim, tudo que eu vou desenhar, eu acho ele meio poético, já parece que ele não precisa das palavras, eu quero pôr as palavras, eu tenho esse convívio. tchau, tchau, tchau. Música